Os dois atletas teoflotonenses são de origens humildes. Ambos se tornaram vitoriosos na longa e dura batalha da vida. Bruno Eberling pratica jiu-jitsu. Já Nilson Moreno é maratonista. Nas últimas semanas, representaram a cidade de Teoflotone nas suas modalidades, ficando em primeiro lugar nas competições. Eu costumo dizer que a ficha ainda nem caiu, devido também a gente vem de berço humilde. Eu sinto muito orgulhoso. Nossa cidade é carente de atletas no esporte. Desde quando eu comecei, no começo não foi fácil, porque tudo no começo não é fácil. Bruno é para-atleta. Ele possui duas deficiências, que na realidade o tornaram eficiente. O lutador buscou no esporte a superação do preconceito. A deficiência, no caso, nos motiva a estar disputando esses campeonatos. Porque, na verdade, a gente coloca como a gente não é deficiente, a gente é eficiente. E deixar um recado para todos vocês aí, PCDs, deficientes, no momento de Teoflotone, na nossa região, que existe o esporte. Tem um jeito de a gente poder se libertar dos nossos traumas, às vezes até de nossos complexos interiores. Bruno foi campeão do segundo campeonato brasileiro de para-atletas no jiu-jitsu. O segundo campeonato brasileiro de jiu-jitsu para-desportivo foi realizado no Rio de Janeiro. Tinha uma presença de 150 para-atletas. Tinham convidados especiais lá, como o mito hoje do jiu-jitsu brasileiro, que é o Mikael Galvão. Tinha a Apoliane também, que é lutadora do UFC. E eu me consagrei campeão na categoria de membros inferiores, devido à deficiência na perna. Eu tenho uma deficiência no olho também, porém eu já sou atuante na categoria de membros inferiores. Fiz duas lutas, uma por finalização e ganhei a última no Gold Score. Nilson trabalha na prefeitura. Correu literalmente para superar os limites. Eu participava de uma prova que tinha há muito tempo na cidade, que era uma corrida de 1º de maio. Aí um colega meu me falou, ô moço, nós nunca vamos ganhar uma corrida dessa aí, porque é o seguinte, aí só tem cara bom e nós nunca treinamos. E nós não treinamos, nós não vamos ganhar nunca desses homens. Aí eu falei com ele, falou assim, pois eu vou treinar e vou começar a ganhar a DES. E você vai ver que eu vou ganhar a DES, vou ser um dos melhores da cidade ainda, você vai ver que eu ainda vou ser um dos melhores da cidade. E desse dia para cá eu não parei mais não. Há pouco tempo, ele venceu a prova na cidade de Carlos Chagas. E agora, na última competição em que disputou, ficou em primeiro lugar na cidade de Barra do São Francisco, no estado do Espírito Santo. Com a prova de 21 quilômetros e 97 metros, que é uma meia-maratona, aí me ensagrei campeão lá. Enfrentei vários atletas de várias cidades e consegui chegar em primeiro e representar bem a minha cidade de Teoflotone. Os dois atletas são considerados de alto rendimento. Não é a primeira vez e não será a última em que eles participam de eventos realizados pelo Brasil afora e representam muito bem a cidade de Teoflotone. Em muitas dessas competições, foram consagrados como campeões. Por isso, o secretário municipal de esportes, o médico Jorge Medina, fez questão de vir cumprimentá-los pessoalmente. O Teoflotone se sente honrado de ter cidadão semelhante a esses que buscam, eles têm prazer em fazer aquilo que eles fazem. O Bruno é uma pessoa que tem uma deficiência e ele procura fazer daquilo uma vantagem. E traz medalhas maravilhosas para a nossa região. Então, o Nilson, por outro lado também, mostrou que treina, tem mais de 10 anos que ele treina e trouxe uma medalha para uma prova tão importante que é a meia-maratona. Então, nós como cidadãos de Teoflotone, isso participa também o prefeito, o Sculpira e os demais secretários. Na verdade, foi uma surpresa muito grande para mim. Eu acredito para o Isaac também, que é uma pessoa que tem feito um excelente trabalho lá na secretaria. Saber que tem pessoas que dedicam sua vida ao esporte. E tem pessoas que estão感ando sua vida ao esporte.